Ô, segurando no vestido, Nen! Tá gravando? Ô, Mária! Certo. Ele é por ruim ver? Davi, dobro o short, cara! Ele quer ficar dobrando aqui, assim, ó. Não vai cair, né, meu? Vou ver a hora frente da vez! Vai, porra! Vai, porra! Vai, porra! Quase! Tá, né? Tati! 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 o ap da lua negra é igual a rodriga rodrigão a ver com o 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